Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Métodos para a Produção do Conhecimento. Continuamos com a participação do professor Gilson Volpato, que vem nos trazer um pouco mais acerca dos seus conhecimentos referentes aos elementos necessários para o desenvolvimento de uma pesquisa científica. Passo a palavra agora ao professor Gilson Volpato. Ok, nós fomos tentando entender o processo de fazer pesquisa e para isso nós vimos em algumas aulas a importância de se ter uma pergunta para fazer a pesquisa, tá? Agora nós vamos falar um pouco sobre o objetivo, a importância de ter um objetivo que da pergunta a gente estabelece esse objetivo e a partir daí a gente guia os nossos procedimentos para construir a pesquisa, tá certo? Constrói o projeto primeiro e depois executa que vai te dar todos os resultados para você concluir sobre a pergunta original do projeto, tá ok? Então veja, pergunta, objetivo, direciona a metodologia, obtém resultados, leva a resposta que é a conclusão do seu trabalho, certo? Esse processo tem que ficar claríssimo na sua cabeça, ok? Então vamos lá. Lembra que eu falei na aula anterior os tipos lógicos de pesquisa? que você basicamente descreve algo ou testa associação entre as variáveis. Expliquei o que era variável, né? E você testa as relações entre elas. Pode ter duas variáveis, três, quatro, quantas forem. O sistema pode ser mais complexo ou menos complexo. O fato é que esses fenômenos estão dentro daquilo que você estuda. Você nunca vai dizer assim, eu vou estudar a agressão dos alunos. Tá, eu não sei o que você vai estudar. Não dá para saber. Eu posso fazer muitas pesquisas diferentes dentro da agressão dos alunos. Então você tem que me dizer exatamente o que você vai estudar. Lembra que o objetivo é basicamente o que vai te dar direção, tá? Direção. Fala assim, você está fazendo as férias? Eu vou viajar. Ah, legal, para onde você vai? Eu não sei, eu vou viajar, vou viajar. Vou viajar. Você não consegue nem arrumar uma mala. Você não compra passagem. Enquanto você não souber, é exatamente o que você vai fazer. Tá? Só que tem um detalhe. O objetivo é teórico. Ele está na cabeça. O que você faz é prático. E é o objetivo, a ideia, que direciona o que você faz. Isso a gente vai retomar daqui a pouco. Você deve passar para o seu leitor, de uma forma clara, a lógica do seu estudo. O que você quer com ele? Você quer descrever algo, tirar um retrato daquilo? Ok. Você quer mostrar associação entre duas variáveis, mas uma associação sem interferência entre elas? Deixe claro isso. Ou você supõe que uma interfere com a outra? Também deixe claro isso. Ok? Então vamos ver. As palavras que você usa, tá? São palavras que podem mudar. É óbvio. Palavras escolhidas. Quais você escolheu? Qualquer palavra. Podem ser quaisquer palavras. Eu não quero colocar regras de palavras, embora eu vou falar de algumas. Mas pensa, o que está por trás da palavra é a intenção do pensamento. Você é livre com as palavras, mas não é livre com a intenção do pensamento. Se você fala que algo afeta tal coisa, você pode falar isso de diversas formas, mas você tem que deixar claro para o leitor que isso daqui interfere com aquilo. Usando as palavras que você quiser. Tá? Ok. Então veja, para descrever uma variável, eu posso falar. Eu vou descrever, eu vou caracterizar, eu vou identificar a composição de tal coisa. Isso é tirar um retrato daquilo. É pesquisa descritiva. Apresentar a opinião de tais coisas sobre tais coisas. Eu quero saber a opinião do brasileiro sobre o atual governo. Vou lá, pergunto para os brasileiros, faço um arrasoado nisso e digo, em geral, eles pensam X, Y, Z. Ou seja, eu estou descrevendo a opinião daquela comunidade. É uma variável só. Estou descrevendo aquela variável. Mostrar a distribuição de, ou relatar a distribuição de algo. Está na cara que eu estou descrevendo aquilo. E outras alternativas que você tem. Só não pode sair dessa lógica, porque a pesquisa é descritiva. E vai descrever uma variável. Se tiver duas, vai descrever uma e outra sem ligá-las. Se tiver três, a mesma coisa. Quatro. Quantas tiver? Se a sua pesquisa tem hipótese. Como é que é agora? Pesquisa com hipótese. Hipótese sem interferência. Duas variáveis, ou três, ou quatro, que sejam, estão relacionadas. Uma deve indicar a outra, porque estão relacionadas, estão associadas, mas uma não interfere com a outra. Então, você pode dizer, eu quero avaliar se A está associado com B. Se esta variável está associada com aquela. Eu quero avaliar se a cor do cabelo está associada com o desempenho escolar. Agora, não pode ser interferência, concorda? Eu quero testar se A é um indicador de B, um preditor de B. Ou seja, será que se eu medir o diâmetro da barriga, de a cintura ali na altura da barriga, se eu medir aquele diâmetro, é um preditor de doenças cardiovasculares? Lógico que é. De doenças metabólicas, de alguns problemas de saúde pode ter. Mas não é o diâmetro que está causando esse problema. Se você usar uma cinta apertada, não vai tirar o problema. O problema continua o mesmo. Então, veja, ele só indica. Analisar se a correlação entre A e B. Tem correlação entre isso e aquilo? Tem correlação entre número de carros e número de acidentes? Tem correlação? Enfim, associações que não precisam necessariamente estarem sendo pensadas em termos de causa, de efeito, de interferência. Esse é o tipo da pesquisa com hipótese. Diga do jeito que você quiser. Tem hipótese aqui. Lembra que eu falei que quando você tem uma variável só, você não tem hipótese. Mas quando você tem duas, três, quatro, cinco, seis, você estuda a associação entre elas. E as associações são as suas hipóteses. Onde está a hipótese? Onde está o objetivo? O objetivo é saber se você fica com a hipótese ou se você descarta a hipótese. É esse o ponto. Então, não dá para você chegar no seu trabalho, escrever as hipóteses e depois escrever o objetivo, gente. Isso não faz sentido. Isso é conversa de louco. Pensa assim. Se eu tenho hipótese, meu objetivo é testá-la. Chame como você quiser. Você acha que testar não é um termo correto, que vem do demônio? Não tem problema. Use o termo que você quiser, mas tem que dar intenção, passar a intenção de que você quer saber no final das contas. Eu fico com a hipótese ou eu não fico com a hipótese? Só isso. Ok? Ó, eu vou avaliar C, testar C, analisar C. Esse C, ele dá a condicional. Eu quero saber se é ou se não é. Se fica ou se não fica. Então, o C é muito importante nessa construção. Não precisa ter o C em todas. Mas estou dizendo, pare e pensa. Eu não vou dar regrinha. Eu quero que você pare e pense. Se você entender o sentido, o resto você escreve. Se você não consegue escrever, não vai dar para fazer ciência. Óbvio que não. Então, vamos puxar. E se for uma pesquisa de hipótese com interferência? Muda o teor do verbo. O verbo tem que mostrar interferência. Simples. Olha, eu quero avaliar se A afeta B. Afeta. Óbvio que afeta. Existe associação, mas há uma afetização de interferência. Vocês já perceberam que a palavra associação é uma palavra vaga? Porque ela tem dois sentidos. E se você não disser para o seu leitor que sentido você está pensando, ele não vai entender seu objetivo? É como você falar, eu vou viajar nas férias. Para onde? Eu vou de avião. Bom, de avião você pode ir para um monte de lugar. Então, você não disse grandes coisas. É importante você dizer exatamente o que você vai fazer. Testar se A melhora o desempenho de B. Vamos ver? Será que se tomar alguns líquidos com eletrólitos, coisa e tal, antes do treino, melhora o treino no atleta? A variável A afetando a variável B. Será que isso daqui melhora aquilo? Então, eu tenho uma hipótese aqui. Vocês vão ver. Analisar se A depende de B. Depender significa ter interferência. Veja, dependência. Hoje, 40 anos, o cara sai de casa. Ele fica independente economicamente. Então, ele sai de casa. Aí, acabou a dependência. Pode ficar dependência emocional, mas não dependência econômica. Então, dependência. Se eu dependo, porque tem uma ação sobre. Então, é interferência. As hipóteses. Então, aqui. Perceberam que as hipóteses estão contidas dentro do objetivo? Todas as hipóteses aqui. E você vai, simplesmente, dar a resposta no final do seu trabalho. Fico com ela ou não fico com ela. É isso que a gente espera de uma pesquisa desse tipo. Ok. Um projeto de pesquisa. Projeto de pesquisa. Diferente. Você está construindo, você não tem a conclusão. Você tem só o projeto. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha o que está aqui. Todo projeto tem que atingir o seu objetivo. Ah, eu vou fazer um projeto, mas o projeto não deu certo. Se vira. Ou devolve dinheiro, ou faz direito. O projeto, ele vai fazer uma de duas coisas, ou as duas coisas. Ou ele vai descrever algo, ou ele vai testar uma hipótese. Se ele testa uma hipótese, o que você tem que fazer no seu projeto? Testar a hipótese. Testar bem testada. E se ele for descritivo, o que você tem que fazer? Descrever. Dizer a descrição é esta. Então, não tem como dar errado. O fato da sua hipótese ser derrubada não significa que deu errado. Ao contrário. Não tem nada a ver com que não deu errado. Não. Derrubou a hipótese, derrubou a hipótese. Olha, aquela hipótese que eu achava que valia a pena, não vale a pena. Eu achava que existia aquele efeito, não existe. Eu mostrei que não existe. Então, eu concluí alguma coisa. E lembra que querer defender a sua hipótese é um dos principais caminhos para uma prática equivocada dentro da ciência. Não queira defender a sua hipótese. Se coloque na posição, como cientista, de um indivíduo que ele vai testar a hipótese. Ele vai trazer respostas. A hipótese foi derrubada. O cientista, não. A minha ideia, a minha ideia estava errada. E daí? Qual galho? Vamos arrumar outra. Não pode ter aquela coisa. Ai, parece que tem que fazer de tudo para a nossa hipótese não ser derrubada. Isso daí é o começo de um belo caminho para uma ciência de baixa qualidade. Você nunca vai ser ninguém no mundo pensando em fazer ciência desse tipo. A hipótese é para ser derrubada. Você, como cientista, é um testador de hipótese. Ou um indivíduo que consegue descrever coisas. Você pode fazer as duas coisas dentro da ciência. Alguns cuidados. O objetivo tem que ser objetivo. Óbvio, né? A palavra objetivo não foi eu que inventei, não foi eu que dei esse nome, mas está dizendo claramente o que é ser objetivo. Então, o objetivo não pode ser vago. Ele tem que dar caminho. Quando você está na rua andando e se perde e pergunta para alguém onde chega em tal lugar, se a pessoa fala um negócio vago, você não sabe como chega lá. Aí você quer que seja o objetivo, né? Você quer que ela te dê o caminho. E é isso que o objetivo vai dar. Ela te dá direção para você e para o seu leitor entender o que está acontecendo. Entender onde aquele trabalho quer chegar, onde aquele autor quer chegar. Não use palavras vagas, palavras imprecisas, certo? Vamos ver alguma coisa disso. Olha aqui um conjunto de palavras que são recomendadas na metodologia científica no Brasil. Só de Brasil, né? Mas enfim, paciência. Palavras vagas. Olha, compreender. Meu objetivo é compreender. Meu, o que é compreender? Como é que eu vou saber se você compreendeu? E outra, toda pesquisa vai trazer um grau de compreensão. Isso não me diz nada do que você vai fazer. Discutir. Não, discutir é meio. Eu discuto para no final concluir sobre a minha hipótese. Meu objetivo é checar a hipótese. Agora eu vou discutir para chegar nisso. E tantas outras. Interpretar. Criticar. Criticar é meio. Eu critico um autor para no final das contas saber se sobrou alguma coisa dele. Debater, apreciar, escolher, julgar, contribuir. São palavras vazias. Que elas não me dizem o que vai ser feito. Contribuir é o pior de todas, né? Você imagina uma pesquisa que não vai contribuir? Toda pesquisa tem que contribuir. Não tem por onde. Ou ela descreve algo que não foi descrito ainda, ou ela então vai mostrar que uma hipótese vale a pena ser investida, ou que uma hipótese tem que ser descartada. É isso que vai fazer. Verdade. Confirmar, provar, demonstrar. São palavras que trazem um conceito de verdade implícito nele. Cuidado com essas palavras. Verdade não tem acento na ciência. Ciência sabe. O que está hoje, está hoje. Amanhã pode ser o contrário. É construir um prédio em cima do pântano. Essa é a segurança científica. Amanhã esse pântano pode estar de ponta cabeça. Metodologia. Não confunda metodologia com objetivo. O objetivo é a ideia que te faz andar. É diferente. Analisar. Analisar. Ah, meu objetivo é analisar. Esse objetivo não é analisar. Por que você tem um objetivo e você analisa? É muito diferente. Como eu tenho tal objetivo, eu vou analisar tal coisa para testar aquilo, para avaliar aquilo. Se eu falar, eu vou analisar a reprodução dos animais. Eu não sei o que você vai fazer. Ok? Comparar a mesma coisa. Você compara porque você tem um objetivo. Criticar, debater e tantas outras palavras. Se você acrescentar em algumas dessas palavras, a partícula C, após a palavra, que deu sentido de testar, aí fica correto. Fora isso, cuidado com essas palavras. Não são só elas, tem outras. Local do estudo. Não coloque o local do estudo no seu objetivo. O objetivo é testar o grau de poluição do não sei o que lá do Rio TT, na cidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. Para com isso. Aí você está usando a metodologia para resolver uma questão local. Veja o fenômeno que você está investigando. Ele é muito mais importante. Olha o fenômeno. Pensa assim. Toda pesquisa no mundo é feita em algum lugar. O Freud, quando estudou, ele estudou os pacientes dele lá na cidade que ele morava. Como ele criou os conceitos gerais, isso fez com que a gente hoje possa utilizar o conhecimento do Freud. Ok? Então veja. Tira esse objetivo. O questão não é onde eu fiz o experimento. Onde eu fiz o estudo. Pode ser experimento ou não. Onde eu fiz o estudo. Em algum lugar. Isso vai aparecer na sua metodologia, não no objetivo. Todo estudo foi feito em algum lugar, como eu falei. A diferença é, tem gente que faz ciência a partir de dados locais. E tem gente que morre nos dados locais. Essa é a grande diferença. Tem um caso. Tem um caso em que você pode, de fato, colocar o local. Imagine o seguinte. Vou dar uma regra. Essa é uma regra. Não tem jeito. Sempre que se você mudar de lugar, você mudou de cidade. Você estava aqui, você foi para Tóquio, no Japão. Você vai fazer a mesma pesquisa. Você mudaria o nome do local? Se você mudar o nome do local, é sinal que o nome do local é contingência de onde você está. Portanto, não é um produto da ciência. Depende de onde o autor está. Eu estou estudando no Rio Tietê em São Paulo. Se eu estivesse no Rio Grande do Sul, eu podia estar estudando outra região lá. Eu podia estar no Nordeste, eu podia estar em outros lugares. Mudaria o local. Então, esse local é a contingência de onde eu estou. Portanto, não tem a ver com o objetivo da pesquisa. Ele é metodologia. Agora, se eu quiser estudar a distribuição da dengue no mundo, e eu começo a pegar os estudos feitos, e vejo que tem um país que ninguém estudou. Não é que não tem dengue. Ninguém estudou. Não sabe se tem ou se não tem. Agora, eu coloco como objetivo estudar, fazer um levantamento da dengue naquele local. Aí muda tudo. Eu vou fazer um levantamento naquele local. Eu posso estar morando em Tóquio, posso estar morando em Nova Iorque, em Paris, em São Paulo, em qualquer lugar. Eu tenho que ir agora naquele lugar para fazer o levantamento. Isso faz toda a diferença. Objetivos gerais específicos é um tema que muita gente fala. Não é errado, mas muita gente erra. Eles colocam objetivos gerais dos objetivos e objetivos específicos, eles colocam passos metodológicos. Não, objetivos são sempre objetivos. Vou basicamente mostrar dois casos para vocês. Um caso. Use nos objetivos gerais as variáveis teóricas. Já vimos isso em uma aula, o que são variáveis teóricas. E no objetivo específico, mantenha a mesma lógica, só que use variáveis operacionais, o que você registra. Ok? Pensa nisso. Vou dar um exemplo depois. Ou então você pode pegar um outro caso. Você tem uma ideia geral, uma hipótese geral, uma tese grande, que para concluir sobre ela, você vai precisar testar uma hipótese, descrever alguma coisa e testar uma outra hipótese. Se você fizer tudo isso, você consegue avaliar e chegar nesse seu objetivo geral. Mas são objetivos em si. Todos eles são objetivos de caráter teórico. Nada aqui é passo metodológico. Vou dar um exemplo. Imagina essa hipótese. Eu quero testar se a insônia prejudica o desempenho escolar. Deveria dormir mal. Será que ele vai bem na aula no dia seguinte? Tá? Ok. Insônia é teórico. Você não pega insônia. Você tem que pegar indicadores para dizer que teve insônia. Desempenho escolar também é teórico. Você tem que medir algumas coisas para falar. Então, variáveis teóricas. Eu vou medir insônia por meio de registro de horas dormidas. Quantas horas você dormiu? E quantas vezes você acordou à noite? Com esses registros, eu consigo dizer. Estava com insônia ou não estava com insônia? O desempenho escolar. Eu vou medir nota nas provas e assiduidade. Quantas vezes ele vai na aula? Porque mesmo que ele, além das questões das provas, o fato de estar na aula, ele deve estar aprendendo alguma coisa. Ok. É lógico que eu posso usar mais valores. Eu estou colocando dois só para caber no quadro aqui. Ok? O importante é você perceber que do geral, do teórico, eu passei para o que dá para registrar, sem me preocupar se o registro é qualitativo ou quantitativo, isso é detalhe. Este é o meu objetivo geral. Agora eu vou escrever os objetivos específicos, sem contrariar a lógica do objetivo geral. Eu posso dizer, esta daqui eu vou relacionar com as outras duas e depois a de baixo eu vou relacionar com as outras duas. Eu poderia dizer, eu quero testar se os que menos dormem, se os que menos dormem, têm menores notas. Eu quero testar, avaliar se os que menos dormem são os menos assíduos. Aqui. Agora, eu também posso lhe dizer, quero verificar se os que acordam mais à noite são os que têm a pior nota. E se os que acordam mais à noite, são os que têm menos assiduidade. Percebam que eu coloquei quatro objetivos que são mais específicos e se eu concluir sobre esses quatro, eu consigo concluir sobre o de cima. Essa é uma construção logicamente bem feita sobre objetivo geral, objetivo específico. Eu não vou colocar no objetivo específico fazer um questionário para não sei o que lá, buscar não sei o que. Isso é metodologia. Não confundo as coisas. Pensa claro e escreve claro. Como é que você faz isso? Simples. E aí a gente encerra esse bloco. Veja o seguinte. Você tem essas variáveis operacionais. A, B, C, D, são variáveis operacionais. Você consegue agrupá-las em variáveis teóricas. Reduz o número delas. Eu tenho um monte de variáveis, reduziu. Reduzi para três. Ó, três, cinco, sete, reduzi para três. Ok. Se eu estudar A, estou estudando A e B. Se eu estudar B, estou estudando C, D e E. Ok. Agora eu pego a A, B e C. Coloco a A, B e C na lousa, no papel. Coloco as suas variáveis. Olha para elas e fala o que eu quero delas. E faz risco. A seta indica efeito. Faz símbolos para dizer o que você quer dela. A hora que você tiver clareza do que você quer dela, você consegue fazer um esquema? Agora você escreve. Lembrando que o seu leitor, quando lê o que você escreveu, tem que mentalizar esse esquema. A afeta B. A afeta B e B, independentemente, afeta C e D. Mas C não afeta D. Então são coisas que estão sendo passadas aqui e outros esquemas. Aqui não era dormir só nesses. E outros esquemas. Então o caminho, pegue as suas variáveis principais, põe no papel, traça, vê o que você quer delas e agora escreva. Só isso ajuda você a escrever um objetivo melhor. Ok? Ok. Ok. Ok.